Vocês vão acompanhar aqui uma das feiras mais tradicionais, mais interessantes do Rio de Janeiro. São Cristóvão, a feira da Búdica. Me acompanha. Fute no pau-jará, só deixe o meu cariri. Fute no pau-jará. Enquanto minha vaquinha tiver no couro e no osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude quem sai da terra natal e outros cantos não para. Só deixe o meu cariri. Fute no pau-jará. Eu só deixe o meu cariri. Fute no pau-jará. A vida aqui só é ruim. Quando não chove no chão, mas se chover tá de tudo, fatura tem de montão. Tomara que chova louco, tomara, meu Deus, tomara, só deixe o meu cariri. Diga! Fute no pau-jará. Meu cariri. Fute no pau-jará. Só deixe o meu cariri. Fute no pau-jará. Enquanto minha vaquinha... A bichinha... Qual o valor? O valor? É? Trinta reais. Trinta, rapaz. Legal, né? Tá funcionando, cara. Bom, com menos. Dez reais. Dez reais. Dez reais no moinho? Dez reais no moinho? Dez reais no moinho? Você não falou dez reais? Você não faz quanto pra levar aí na vista? Trinta no barato. Trinta no barato. Quem sai da terra natal, em outro canto não para. Deixa o meu cariri. Último pau-jará. Mas eu só deixe o meu cariri. Busca a boi. Último pau-jará. Cariri, cariri, vem pra mim. Último pau-jará. Só deixe o meu cariri. Último pau-jará. Estamos agora no bairro de Santo Estóvão, ainda continuando, especificamente no campo de Santo Estóvão. Estamos aqui, ao lado direito, a Assembleia de Deus, muito conhecida, fundada pelo missionário Luna Wingren, que fundou, juntamente com o Daniel Berg, a Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém de Pará. E essa igreja aqui foi fundada pelo Luna Wingren. E a nossa igreja tem um pavilhão do Campo de Santo Estóvão, onde funcionava anteriormente uma rodoviária. Muitos protestinos que vinham de Paulo de Arara embarcaram aqui. Muitos ficaram por aqui e criaram uma feira aqui. Ficou conhecida como a Feira de Santo Estóvão. E futuramente, mais tarde, a feira foi colocada para dentro desse galpão, pavilhão, e atualmente é o centro Luiz Gonzaga. Ah, tem a ver com você, né? Ainda continua sendo conhecido como a Feira de Santo Estóvão. Embora o nome oficial não seja esse, mas é popularmente conhecido por esse nome. Ainda no Barro de Santo Estóvão. Gonzaga, o que é que temos para mostrar agora? Ah, tem que ser interessante, né? Como sempre, aqui na Feira da Rua de Ganga, tem essas coisas relíquias aí. Como, por exemplo, esse gramofone aqui, ó. Fala bem perto. O primeiro tocadisco foi que inventaram. Não foi o primeiro. O primeiro usava-se um rolo de cera. Esse já foi uma evolução. Já usamos o disco de vinil. Colocar o seu disco aqui, dá a corda aqui na manivela. Ele funciona a corda. Põe-se o braço do disco, que está guardado aqui dentro. E ele reproduz o som através desse tipo de alto-falante pré-histórico, vamos dizer assim, né? Desse pônei lá. Interessante, né? Segundo o vendedor, ele está com as peças dele aqui guardadas. Ele está completo. Valor. Quanto? 600 reais. Ele aumentou. Preço aí? Ele está filmando. Olha, ele tem aqui, ó. Ele aumentou, só por causa da filmagem. Gente, tem muita coisa aqui em São Cristóvão. Quero mostrar para vocês um som aqui dos anos 80. Ainda intacto, ó. Ó, meu amigo, tudo bem? Quanto custa aqui esse som, esse aparelho? Está funcionando ainda? Olha, mas peguei a rotacidade, não sei. Não sabe, né? Já tem uma máquina dessas, Zenith. Sempre profissional essa máquina. É, né? É, né? Não se não desce. Tem uns cento e cinquenta. Sete e cinquenta. É, então ganha cinquenta, tem uns cento. Certo. Tem ninguém. É bonito, bonito. É bonito, é bonito. Olá, você que nos acompanha pela Nordeste Web TV aqui, eu estou na barraca do Júnior aqui, que maravilha Ele fornece essa melancia aqui para hidratar o corpo, está muito quente aqui, né meu amigo? Muito quente O metrônomo? Francisco Francisco, carioca, Francisco? Não, caraíco Ah, é conterrâneo nosso Foi de Natal, não sei de onde Eu estive em Guarabira, antes e ontem, Guarabira, cidade bonita Bom, mestre de Guarabira, muito bom, viu? Lá em Júnior Muito top Então é isso aí, gente Um abraço para vocês, a gente continua com o vídeo aqui Porque agora ninguém é feito de ferro, como você sabe Eu vou degustar essa melancia aqui para escapar, viu? Um abraço para vocês aí Que canto não para Deixa o meu cariri Último pau de ará Mas eu só deixo meu cariri Busca a boa Último pau de ará Cariri, cariri, vem pra mim Último pau de ará Só deixo meu cariri Último pau de ará Uh! 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 Uh!